Torcedor Botafoguense, muito boa tarde! Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo. É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Aqui é pouco papo, muita informação. Vivendo a expectativa da grande festa que a torcida do Fogão vai fazer no Estádio Olímpico Newton Santos. Domingo é dia de invasão, domingo é dia de bom festejar. Com certeza a torcida do Botafogo vai fazer uma festa inesquecível no Newton Santos. Estaremos realmente na expectativa desse acontecimento. Vamos lá, gente! Deixar aqui um abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Você que participa ativamente do nosso canal, que deixe a sua opinião nos comentários, sendo o termômetro dos bastidores da arquibancada. Vamos lá, gente! É o seguinte, vamos falar de um assunto bem importante, o assunto da pauta nessa tarde é Botafogo e o seu novo fornecedor de material esportivo. Isso mesmo, o Botafogo já está aí em negociações. Tudo leva a crer que o Botafogo já tem aí um fornecedor de material esportivo, mas não podemos cravar ainda. Mas o que acontece? Vamos voltar um pouquinho o filme aqui. Em 2011, o Botafogo tinha a fila como o seu fornecedor de material esportivo, na qual em 2010, a cavadinha do louco, inesquecível, era a fila italiana que tinha um contrato vigente com o Botafogo. Botafogo acabou aí, teve uma quebra unilateral do contrato ali em 2011 e uma briga na justiça. Botafogo já perdeu, recorreu e essa situação ainda continua até hoje. Dizem hoje que essa dívida está acima aí de 20 milhões, já foi em torno de 13 milhões. Mas, infelizmente, mais aí um dano da gestão Maurício Sunção, que até hoje o Botafogo ainda continua aí travando uma batalha judicial para poder ver o que pode ser feito a respeito. Provavelmente o Botafogo deve ser condenado a pagar. Mas é uma situação que o clube já passa há muitos anos, infelizmente pela falta de compromisso, de responsabilidade dos nossos gestores. Mas, gente, é o seguinte, surge aí no mercado uma possibilidade para o Botafogo que já está sendo ventilada desde o ano passado. A Volt Sport foi fundada em 2021 e tem sede lá em Joinville, em Santa Catarina. Ela atualmente fornece aí os uniformes do América de Minas, do CSA, do Remo, do Figueirense e do Botafogo de São Paulo. Aí muitos me perguntam, Pet, pela experiência que você já teve, isso é uma boa para o Botafogo? Olha, tem sido um sucesso em alguns clubes, como eu posso citar, ter marca própria, assim, Fortaleza, Ceará, Goiás, tem tido, na minha opinião, um retorno satisfatório. Mas, com a Volt, eu não sei como será esse acordo, sinceramente. Não sei como que o Botafogo vai alinhar com a Volt. Se for interessante financeiramente, claro que nós temos que prezar pela qualidade do produto, pela logística, até porque eu tive uma loja de material esportivo, a Show de Bola, aqui em Brasília, e eu constatei justamente isso. Os últimos fornecedores de material esportivo do Botafogo, a Puma, a Topper e a Capa, deixaram muito a desejar na parte de logística, principalmente, assim, para a gente poder desmiuçar para você entender. Você chegava na loja e não tinha material infantil, você não tinha a camisa feminina, a grade vinha quebrada, ou quebrava rapidamente. Inadmissível você chegar em uma loja oficial do clube e não ter o seu tamanho para comprar. É uma coisa bem complexa. Então, o que acontece? Eu vou falar pela experiência que eu estou vendo no mercado hoje. Eu vejo a experiência do Fortaleza, do Ceará e do Goiás, comprovadamente hoje, sendo bem interessante na marca própria. Em relação a Volt Esporte, realmente nós temos que aguardar os acontecimentos. Se o contrato for satisfatório com o Botafogo, ótimo. Mas se o contrato não for satisfatório com o Botafogo, se não for algo que venha trazer o que o clube deseja, eu não vejo com bons olhos. Até porque, não desmerecendo os demais clubes, ainda não existe nenhum clube de expressão que tenha fechado com a Volt Esporte. São clubes que são fortes em seus respectivos estados, mas que não tem projeção nacional. Então, essa é a nossa única dúvida. Vamos aguardar os acontecimentos. Vamos ver o que o Botafogo tem a apresentar em 2022. Mas eu quero perguntar para você, o que você acha da chegada da Volt Esporte no Botafogo? Você acha uma boa? Você acha melhor que o Botafogo está fechando uma fornecedora de material esportivo que já esteja consolidada no mercado? Você acha melhor a marca própria? Você acha melhor a Volt Esporte? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades, notícias do Botafogo de futebol e regate. Não se esqueçam e inscrevam-se em nosso canal. Dê seu like.